Agradeço esse amor Eu amo vocês e o nosso amor é pra valer Ninguém precisa entender o que não tem como explicar Quando estou aqui no palco sempre dou tudo de mim E essa troca de energia é legal demais Perto de vocês, vocês perto de mim É mais do que prazer Não há dinheiro que pague nem nada que apague um sorriso de humor Vamos galera sacudir A gente faz a festa e vocês que dão um show Nosso fã clube grita aí Hey, hey, ninguém segura essa troca de amor Vamos galera sacudir A gente faz a festa e vocês que dão um show Nosso fã clube grita aí Hey, hey, ninguém segura essa troca de amor Meus amores, muito obrigada Por todo carinho Vocês são o presente que meu pai do céu Deu pra banda Calypso Calypso! Agradeço esse amor, esse carinho, essa paixão Do fundo do meu coração Eu vou me declarar Eu também amo vocês E o nosso amor é pra valer E o nosso amor é pra valer Ninguém precisa entender O que não tem como explicar Quando estou aqui no palco Sempre dou tudo de mim E essa troca de energia é legal demais Eu perto de vocês Vocês perto de mim É mais do que prazer Não há dinheiro que pague Nem nada que apague E um sorriso de um cor Vamos galera sacudir A gente faz a festa e vocês que dão um show Nosso fã clube grita aí Hey, hey, ninguém segura essa troca de amor Vamos galera sacudir A gente faz a festa e vocês que dão um show Nosso fã clube grita aí Hey, hey, ninguém segura essa troca de amor Vamos galera sacudir A gente faz a festa e vocês que dão um show Nosso fã clube grita aí Hey, hey, ninguém segura essa troca de amor Agradeço esse amor